A Presidência da República sancionou a lei que permite o retorno da propaganda político-partidária em rádio e televisão fora do período eleitoral. Esse tipo de propaganda partidária tinha sido extinto em 2017, mantendo-se apenas durante as campanhas eleitorais. De acordo com o texto da nova lei, a propaganda partidária gratuita fora do período eleitoral deve ser transmitida entre 7h30 e 10h30 da noite. O tempo a que cada partido vai ter direito deve ser proporcional ao número de deputados eleitos. As transmissões, que são limitadas a 10 por dia, devem ser realizadas em cadeia nacional ou estadual por meio de inserções de 30 segundos durante a programação das emissoras de rádio e televisão. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, que votou a favor da proposta na Câmara, acredita que a lei vai tornar o debate político mais claro e acessível para o cidadão. Segundo o parlamentar, a nova norma também deve ter importante papel no combate às notícias falsas, as chamadas fake news. É imprescindível que nós possamos ter essa contribuição das emissoras de rádio e televisão para que nós possamos cada vez mais construir um país democrático, um país onde a verdade prevaleça sobre narrativas, a verdade prevaleça sobre tantas fake news que, lamentavelmente, as redes sociais acabam propagando. O presidente Jair Bolsonaro vetou o direito das emissoras de rádio e de televisão à compensação fiscal pela sessão do horário gratuito previsto na lei. Segundo a cláusula de desempenho, devem ter acesso gratuito à rádio e TV somente os partidos com o mínimo de votos distribuídos por um terço dos estados ou um número mínimo de deputados federais também distribuído por um terço dos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.